Graças a Deus! Em Salmos, capítulo 88, diz Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite, clamo diante de Ti Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte Sou contado com os que baixam a cova Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos Com os feridos de morte que fazem, aliás, que jazem Que estão ou que dormem na sepultura Dos quais já não te lembras São desamparados de Tuas mãos Puseste-me na mais profunda cova Nos lugares tenebrosos, nos abismos Sobre mim pesa a Tua ira Tu me abates com todas as Tuas ondas Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles Estou preso e não vejo como sair Os meus olhos desfalecem de aflição Dia após dia Venho clamando a Ti, Senhor E Te levanto as minhas mãos Mostrarás Tu prodígios aos mortos Ou os finados se levantarão para Te louvar Será referida a Tua bondade na sepultura A Tua fidelidade nos abismos Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas E a Tua justiça na terra do esquecimento Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro E antemanhã já se antecipa diante de Ti A minha oração Porque rejeitas, Senhor, a minha alma E ocultas de mim o rosto Ando aflito e prestes a expirar desde moço Sob o peso dos Teus terrores Estou desorientado Por sobre mim passaram as Tuas iras Os Teus terrores deram cabo de mim Eles me rodeiam como água De contínuo Há um tempo me circundam Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro Os meus conhecidos são trevas Então, como vocês acabaram de perceber Falamos aqui, evidentemente De uma passagem bíblica O capítulo 88 de Salmos Que fala de lamentação de um atribulado Uma pessoa que reconhece os seus pecados O que tem feito de errado Mas ao mesmo tempo recorre a Deus Reconhece o poder de Deus Para que possa se livrar do mal Para que não possa Perecer Para que não possa morrer Mas não uma morte física Mas Que seja uma morte física Mas que Veja a morrer no pecado Atribulado Sem salvação Em Cristo Jesus Isso é terrível Não queira isso Para você Deus tem Me revelado Ou me revelou Na noite de ontem Essa passagem bíblica Esse capítulo Salmos Capítulo 88 Então Deus me revelou E eu resolvi compartilhar Com todos vocês que nos assistem Nesse momento Porque sabemos Porque sabemos que Em algum lugar da terra Em algum lugar Tem alguém Precisando de ajuda Tem alguém Precisando do socorro De Deus Tem alguém Precisando da mão forte De Deus Para que possa Para que possa Sair Dessa situação Então Alguém clamando Alguém pedindo socorro Alguém querendo sair Dessa situação Em algum lugar Na face da terra Tem alguém Precisando de ajuda Tem alguém Passando por isso Tem alguém Atribulado Confuso Em pecado E que já recorreu A Deus Muitas vezes Não é de hoje Talvez isso É uma tribulação Essa pessoa Ter erguido As mãos Para o alto Para Deus Pedindo ajuda Do Senhor Mas existe Um mal Existe um opositor Uma guerra espiritual Poderes Sobrenaturais É o sobrenatural De Deus E o sobrenatural De Lúcifer De Satanás O bem E o mal Nessa guerra Nessa guerra Aliás Espiritual Não com espadas Mas Na luta Para vencer Deus Para socorrer Uma pessoa Que está precisando De ajuda E o inimigo Fazendo com que Essa pessoa Permaneça Na sua presença Na presença De Satanás Para ir para o inferno Com Satanás Com Lúcifer E Deus Querendo Resgatar Tirar Essa pessoa Que está Numa situação Parecida Semelhante Com essa Que acabamos De apresentar Para vocês Deus Querendo Tirar Essa pessoa Dessa situação Que Deus Que Deus Que Deus fará Na sua vida Meu amigo Minha amiga Você que está Passando por um momento Semelhante A esse Você que conhece O nosso Deus Mas está fraco Sem forças Para se livrar Dos planos Do inimigo Não é isso Que Deus Não é isso que Deus Quer Para a vida De ninguém Porque o inimigo Ele vem para matar Roubar E destruir Deus não Deus Ele vem Ele veio Para Ter vida E vida Em abundância O nosso Senhor Jesus Cristo Esteve aqui Na terra Tivemos Tivemos Oportunidade De estar com ele Andando Face a face Ele pregando A verdade O maior Exemplo De vida O nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a verdade E a verdade Ela se fará Na sua vida Na minha vida E nossas vidas O nosso Deus É um vencedor O inimigo Já é derrotado Deus é bom E Satanás Não presta Como diz Um amigo Meu Pastor Então vamos Orar Para que você Possa Ter forças Para que você Possa Ressurgir Das cinzas Para que Deus Possa Com a sua mão Forte Te levantar Erguer Você Que nos Assiste De onde Você está Para que você Permaneça Na palavra Que é o Senhor Jesus Está aqui A Bíblia Onde Deus Se revelou Para mim No dia de ontem E aqui Nós estamos Trazendo Essa palavra De revelação Essa palavra De Deus Para socorrer A humanidade Aqueles que precisam De ajuda Que precisam Da ajuda De Deus Por favor Feche os seus olhos Vamos orar Senhor Deus Nosso Pai Deus de infinita bondade E misericórdia Ai de nós Se não fosse O teu poder A tua palavra O que seria De nós O que seríamos Então graças Eu te dou Já no início Dessa oração Deus de infinita bondade Deus bendito Misericordioso Deus cheio De amor O teu coração Transborda De amor Sobre as nossas vidas Pai A tua misericórdia Então Deus Neste momento Na condição De televangelista Na condição De advogado Das causas Das pessoas De intercessor Respeitando O nosso intercessor Maior Que é o Senhor Jesus Cristo Nós estamos Diante da tua Presença Pai Espírito Ó Deus Neste momento Meu Pai Eu peço Eu peço A tua mão forte A tua misericórdia O teu poder Sobre a vida De alguém Que ora Conosco Neste momento Que está Que está atribulado Pessoas Que precisam De ajuda Senhor E sabemos Que o teu Pai O teu poder Tu és Maior Do que o mal O Senhor É grandioso O Senhor Tem poder A tua A tua mão Digo Digo novamente É forte E fará A diferença A diferença na vida Dessa pessoa Que está confusa Que está precisando De ajuda Que está sem forças Essa pessoa Meu Deus Que está precisando De socorro Está precisando De urgência Venha 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 É o nome Do Senhor Jesus Cristo Sará Curar Essa pessoa Meu Deus Que está À beira Da morte À beira De uma cova Do cemitério Da sepultura Faça Meu Pai Com que Essa pessoa Venha A se libertar Liberta Senhor Jesus Essa pessoa Para que ela Não possa Perecer Morrer No pecado Porque Sendo assim Morrendo Em pecado Como essa Pessoa Terá Salvação Seu Arrependimento Sem passar Pela purificação Para que Essa pessoa Vinha a ser Meu Deus Branca Como o algodão Do campo Branco Como a neve Pura E quem pode Meu Deus Quando há O arrependimento Do ser humano Limpar Essa pessoa Purificar O nosso Senhor Jesus Cristo Então Nós te pedimos Deus Pai É o nome Do Senhor Jesus Cristo Purifica Limpa Essa pessoa Apaga Renova Essa pessoa Faz uma Pessoa Nova Essa pessoa Se arrepende Essa pessoa Tem lutado Tem forças Não tem forças Aliás Suficientes Mas a oração Tem poder E nós estamos aqui Trazendo a palavra Certa A palavra Verdadeira Para essa pessoa Que está precisando De socorro Esse é o nosso Papel Nosso dever De profetizar Meu Pai Ajuda Meu Deus Eu te peço Em oração Meu Pai Assim como o Senhor Me revelou Essa palavra Na noite De ontem Aqui Eu compartilho Com essa Pessoa Que está Conosco Nesse momento Ao menos Uma pessoa Mas sei Que são muitas Que estão Atribuladas Perturbadas Confusas Venha Deus Ajudar Essa pessoa Tira ela Da situação Dessa situação Lastimável Eu te peço O nome do Senhor Jesus Cristo Teu Santo Filho Senhor Liberta Essa pessoa Jesus Liberta De todo Mal Liberta Meu Deus Liberta Essa pessoa Que faz Dela Uma nova Criatura Pelo Teu Poder Deus Eu te peço Em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu te peço Com autoridade Em nome Do Senhor Jesus Cristo Renova Essa pessoa Transforma Essa pessoa Faz o teu Querer Deus Na vida Dessa Pessoa Deus Pai Para a honra E a glória Do teu nome Porque É santo É o nome Do Senhor Jesus Cristo Quem Quem crê Diga Amém E graças a Deus E graças a Deus Que Deus te abençoe Você pode abrir os seus olhos Portanto Amados irmãos Você que Estava precisando Dessa palavra Precisando de oração Precisando de força Você pode ter certeza Que a oração tem poder A oração tem poder E você E você já está curado É preciso você crer É a sua fé Na palavra de Deus Na Bíblia No que nós colocamos aqui É acreditar E confiar Acreditar Aqui ó No que está escrito aqui Acreditar E confiar Basta isso e mais nada Só acreditar E confiar Duas palavras Acreditar E confiar Por quê? Porque a palavra aqui É o próprio Jesus Falando Com você Deus falou comigo Salmos 88 Na noite de ontem E aqui Na condição de intercessor De televangelista De pastor Nós Também falamos Deus fala com você Deus fala com você Deus fala com você Porque Deus colocou No meu coração De eu levar Essa palavra Neste domingo Até você Que está precisando De ajuda Que está precisando De socorro Então você pode Então você pode acreditar Você pode confiar Na palavra de Deus É o abrigo O abrigo Do nosso pai O abrigo Que nos protege Você pode confiar Você pode confiar Confiar Porque Porque o bem Que é o que nós Estamos fazendo aqui Ele vence Todo O mal Queira Deus No próximo domingo Estaremos de volta Com mais um domingo Do Senhor Com a palavra De Deus A palavra Enriquecedora Para todos os sentidos Das nossas vidas Que você venha ter Um ótimo domingo Um ótimo domingo Obrigado.